Ultimamente pensei em ti Nunca parei, tentei encontrar você em outras Mas eu não achei desperdicei meu tempo Vivendo de fantasias Mas nada valia a pena sem ter você na minha vida Perdido querendo fugir daquela realidade Eu espero que você saiba que eu tô falando a verdade Quando eu digo que é a única na minha mente Agora que cê voltou não vou te largar novamente Podemos tentar de novo e te amo do jeito certo Podem me chamar de louco mas quero te ter por perto Eu sinto algo queimando e sei que cê também sente Eu posso ver nos seus olhos e sei que eles não mentem Mas vou sendo a loucura me sinto abençoado Estando dentro de você podendo acordar ao seu lado Me chame pelo meu nome, me chame como eu quiser Me chame de minha vida que eu te chamo de minha vida Todos querendo você, cê só querendo me ter Eu posso sentir seu corpo inteiro estremecer Mas não precisa fugir, eu sei do que já passou Com o trauma lá do passado cê tinha medo do amor Sei como te libertar, podemos nos divagar Pro medo ter paciência leve e o tempo que precisar Eu passo de cada vez, mas é seguro dizer Que eu não consigo ver alguém além de você Cê veio e me fez chamar de novo Enfim o tal insensível e reacendeu o fogo Como um passeio de mágica me deixou encantado O que foi bom nós mantemos o que foi ruim é passado Quero te fazer feliz mas cê tem que tá de acordo com a ideia De que eu quero que me chame de esposo O sol tá quase nascendo, a noite tá acabando Baby eu já fiz a proposta e vou ficar aguardando Garota, só não demora que a vida lá fora Passa no que está de olhos, você que é foda Acho que sua mãe quer ser minha sogra e a minha quer uma nora Só não sei descer da tarde e não deixar por última hora Quero que fique à vontade baby, é sem pressão Precisa decidir aqui, ouça seu coração Se a resposta é sim, ou se ela vai ser não Descrito seu momento, na sua decisão Todos querendo você, cê só querendo me ter Eu posso sentir seu corpo inteiro estremecer Mas não precisa fugir, eu sei do que já passou Por traumas lá do passado, cê tinha medo do amor Sei como te libertar, podemos ir devagar Prometo ter paciência leve e o tempo que precisam Passo de cada vez, mas é seguro dizer Que eu não consigo ver alguém além de você E aí